Nunca houve noite Não há problema que possa impedir Nunca houve noite que pudesse pedir E não há problema que possa impedir Haverá um milagre Vem descendo o rio Este rio que emana lá da cruz Ao lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Ao lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia ser minha morte O que mesmo? Não me dá a vida Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou Sou um milagre e estou aqui O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos Livres Essa aqui é das antigas Os enfermos e doentes são Sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Espírito Espírito Encha minha vida Espírito Encha Enche-me com teu poder Pois de ti Pois de ti eu Espírito Espírito Enche-me com teu poder Levanta as mãos pra alto E adore ele As minhas mãos eu quero E em louvor Te adorar O meu coração Eu quero Pergunte Diante do teu Altar Cadê As minhas mãos As minhas mãos E em louvor Te adorar O meu coração Eu quero Eu quero Pergunte Diante Diante O meu coração Como um farol que brilha a noite como Ponte sobre as alas Como abrigo no deserto como Quero ser usado Quero ser usado Quero ser usado Tens aqui a minha vida Agora que está assim comigo Coroamos 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 Toro Adoramos O teu nome Nos ememo Aos Teus pés Consagramos Glória a Deus Por Suas maravilhas Pela Sua grandeza Glória a Deus Glória a Deus Por Suas maravilhas Pela Sua grandeza Glória a Deus Ó Alfa Ó Alfa Ó Alfa Cristo Filho Ó Alfa 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 Cante comigo Ó Alfa Ó Alfa Ó Alfa Ó Alfa Ó Alfa Ó Alfa Glória a Deus